O que vai acontecer no novo episódio de Louva Logique Revenge? Dreon começou a lidar com as mentiras que preparou quando entrou no primeiro emprego. As suspeitas de Ejra começaram a aumentar à medida que as mentiras que ela contava gradualmente vieram à tona. Naturalmente, uma garota inteligente como Ejra precisava encontrar respostas para algumas perguntas que ficaram em sua mente. É por isso que ele preparou o primeiro plano e tentou Ruyá. No entanto, quando Ruyá foi pego na primeira tentativa, Ejra foi imediatamente à casa de Ruyá para confirmar suas suspeitas. Por outro lado, quando Ozan viu o vídeo em que Barça botou os freios do carro, o primeiro pensamento de Ozan foi Ruyá. Embora quisesse encontrar Ruyá e pedir uma conta imediatamente, ele não veio trabalhar no dia seguinte porque sabia que seria pego na festa. Quando Ozan perguntou ao secretário sobre Ruyá, o secretário disse que Ruyá não veio trabalhar e Ejra perguntou sobre Ruyá. Depois de acrescentar que Ejra queria o endereço da casa de Ruyá, Ozan imediatamente perdeu para a casa de Ruyá após a resposta que recebeu. Nesse processo, a Ejra já havia ido à casa de Ruyá. Embora Ejra tenha dito que só falaria com Ruyá por dois minutos no início, a mãe de Ruyá, Nel Jéu, insistiu que Ejra entrasse. O objetivo da senhora Nelgon era manter Ejra entretida até que o sonho viesse. O desejo de Ejra de usar a pia enquanto esperava e quando estava saindo, ela viu o quarto que Ruyá cobriu com as pinturas de Ozan, o que assustou Ejra. Embora ela quisesse fazer as malas e sair imediatamente, quando abriu a porta, encontrou Ruyá e Bars na frente dela. Quando o sonho e a paz vierem, a Ejra não deixará a Ejra ir porque ela entendeu tudo. Brião, eles vão sequestrar a Ejra junto com o Bars. Como Ozan sabe para onde a Ejra está indo, ele irá imediatamente para a casa de Ruyá. No entanto, enquanto isso, ele verá que Ejra foi sequestrado e irá atrás de Bars e Ruyá. Ozan seguirá e descobrirá onde eles esconderam Ejra. No entanto, ao tentar salvar Ejra, Baris desmaia com a madeira que bateu na cabeça, e Ozan será pego. Quando eles estão juntos em tal situação, veremos que momentos mais emocionais vêm à tona. Ambos confessarão seu amor um pelo outro em uma situação difícil. Embora Bars e Ruyá tenham escurecido os olhos, eles não poderão fazer Nanda com Ozan e Ejra. No final, mesmo que Ozan fosse imediatamente salvar Ejra, ele teria informado Musa ou a polícia atrás dele. E Bars e Ruyá serão capturados e presos. Ozan e Ejra, por outro lado, entenderão mais o valor um do outro após o incidente que aconteceu com eles. Veremos juntos que eles expressarão seu amor um pelo outro mais abertamente. Agora vamos dar uma olhada no que aconteceu neste episódio. Ozan sofre um acidente quando os freios do carro não seguram. No entanto, ele não tem um grande problema e é tratado ambulatorialmente no hospital. Enquanto isso, ele pede à Ejra que não se preocupe. No entanto, a Ejra está muito preocupada e não sabe o que fazer. Enquanto isso, Ruyá está muito preocupado e se pergunta o que está acontecendo. Ele imediatamente quer ligar e perguntar como Ozan está. No entanto, Bars impede que Ruyá pegue o telefone de sua mão e ligue para que não se entenda que eles estão fazendo algo. Nesse momento, Ozan ligou para Musa e voltou para casa com Musa. Assim que Ejra abre a porta, ela imediatamente abraça o pescoço de Ozan. Ozan gosta muito do estado de preocupação de Ejra. O braço de Ozan está ferido e Ozan está muito satisfeito com a atitude carinhosa de Ejra. Quando ela ouve Ejra falando enquanto finge dormir na cama, quando ela chama a Ejra, a Ejra fica muito assustada e fica com raiva de Ozan. Na manhã seguinte, ele usa a dor do braço como desculpa e deixa a Ejra fazer todo o seu trabalho. Enquanto isso, eles ficam muito próximos um do outro e nesse momento chega Atlas. Mesmo que o braço de Ozan doa, ele pega Atlas em seus braços imediatamente. Depois, Ejra diz que está preparando o café da manhã e vai para a cozinha. Então Ozan e Atlas vão para a cozinha. No entanto, Ozan usa seu braço como desculpa e obriga Ejra a fazer o que quiser. Quando Ejra vai trazer suco de laranja para Ozan, ela vê que Ozan está usando seu braço confortavelmente. Quando diz a Ozan que vai trabalhar e participar do comercial com a EF, Ozan quer ir sozinho. No entanto, a Ejra insistentemente diz a Ozan para ficar em casa porque seu braço está doendo. Ejra então se muda para a empresa e, durante esse tempo, Ejra se pergunta o que aconteceu. Quando Ejra vê que Ozan não está vindo, ela imediatamente vai até Ejra e pergunta porque Ozan tem uma reunião e porque ela não pode vir. Quando Ejra conta o que aconteceu, Ejra fica muito preocupada e fica sabendo dos detalhes dizendo que se recupere logo. Enquanto isso, Ejra fica engorralada quando a Ejra pergunta sobre o último jantar. A Ejra está começando a suspeitar de algo agora. Quando Ozan fica em casa, o pensamento de Ejra trabalhando com a EF na empresa o incomoda muito. Ele imediatamente liga para Musa e pede que ele vá verificar se Ejra está trabalhando com a EF. Se eles estão juntos, ele diz para eles não irem até eles e deixá-los sozinhos. Musa imediatamente vai trabalhar com eles. A Ejra percebe porque Musa veio imediatamente. Quando Ozan descobre que Ejra trabalha com a EF na empresa, ele vem imediatamente para a empresa. Na empresa, porém, Lia é o primeiro a conhecê-lo. A Ejra, por outro lado, fica desconfiada ao ver essas atitudes de Lia. Por outro lado, Zumrutam encontra alguns cartões de visita imobiliários em casa. Ele também tem medo de ficar sozinho quando testemunha as conversas entre Eli e Fieco. E ele começa a se comportar bem com todos. No entanto, Eli e Fieco decidiram abrir uma oficina e Zumrutam não sabe disso. Quando o Yal Sinim Neck se descobrem esta situação, eles imediatamente começam a pregar peças em Zumrut. Quando o Usa chega à empresa, eles começam a esperar o próximo maniquinho na sala de reuniões para filmar anúncios. Nesse momento, a secretária informa que a senhora Andréa chegou. Quando Andréa entra, todos na sala de reuniões, exceto Ozan, ficam sem palavras com a beleza de Andréa. Com a chegada de Andréa, a Ejra fica louca de ciúmes. O fato de Andréa conhecer Ozan antes deixa a Ejra muito irritada. Quando o Ejra quer mostrar a empresa a Andréa, desta vez a Ejra imediatamente se vira para Mousa e pede que ela acompanhe o Ejra e a Andréa. Vendo a beleza e ciúmes de Andréa, a Ejra não quer aceitar essa situação. Embora Ozan diga que pode participar da filmagem comercial, Ejra diz que não participará. No entanto, a Ejra não suporta o fato de Andréa e Ozan estarem juntos enquanto conversam em casa com Zayno e Elif no final da noite. Ele imediatamente começa a verificá-lo sob o pretexto de ir até a empresa e ver o comercial. Embora Ozan não olhe para Andréa, a Ejra não suporta ter Andréa por perto. Elif e Zayno não gostam das ações de Musa e Eco. Musa e Eco também não resistiram à beleza de Andréa. A Ejra, por outro lado, fica brava por Andréa ligar para Ozan e tranca Andréa no trailer. No entanto, quando Andréa tem fobia de espaços fechados, ela piora. Eles imediatamente abrem a porta. Quando Andréa sai do trailer, ela pula no colo de Ozan, muito assustada e deprimida. No entanto, a Ejra imediatamente intervém e leva Andréa e Elif vão para o hospital com Ozan. No entanto, quando Ejra entra em uma briga de estrada com um veículo na estrada, Ozan se envolve. Quando há mais quatro pessoas no veículo, Ozan é espancado por causa de Ejra. Naquela noite, Andréa desiste de terminar as filmagens. Enquanto isso, enquanto Musa e Zeno conversam, Zeno conta a Musa sobre a noite que Ejra preparou. Menex e Zulut, que descobrem que Ozan sofreu um acidente à noite, vão imediatamente para Ozan. Ozan e Ejra têm que dormir juntos por causa de seus convidados. Na manhã seguinte, Ria informa a Ejra que ela está preparando as coisas relacionadas à festa. No entanto, a Ejra está pregando uma peça em Ria. Ele diz que um gerente do local anterior onde Ria trabalhou se juntará à festa. No entanto, Ria está muito preocupada porque não trabalha nesse local de trabalho. Por outro lado, a Ejra encontrou Andréa e o trouxe para a empresa para persuadir Andréa novamente para o comercial. Ozan e Ejra esperam na sala de reuniões que Ejra peça desculpas a Andréa. A Ejra chega e pede desculpas a Andréa, mesmo que seja difícil, e Andréa diz que quer terminar o comercial. À noite, todos se reuniram para a festa. Enquanto Ozan e Ejra estão juntos na mesma mesa, F vem até eles. Quando ele diz que quer dançar com Ejra, Ozan imediatamente diz nós íamos dançar também. Eles dançam com Ozan. Ozan, por outro lado, diz que não gosta muito do dia dos namorados enquanto conversa. Porque é o dia em que Ejra e Ozan se separaram. No entanto, depois de ouvir isso de Ozan e Ejra, ele disse a Ejra, tudo bem se você souber em que dia isso acrescenta a que significado. Depois quer falar sobre o dia em que dormiram juntos. No entanto, quando Ejra diz palavras como nós fizemos errado. Não deveria ter acontecido sem dar a Ozan a chance de falar. Ozan diz tristemente sim, eu ia dizer assim. Enquanto isso, Andan nin, que o Ia diz ser seu ex-chefe, chega à festa. Embora Ejra queira apresentar Andanam o Ia, o Ia já deixou o partido. Diante disso, a Ejra ficou muito desconfiado e pediu a Andanam para verificar se o Ia está funcionando. Por outro lado, Zumrutam soube que Eko e Elif contratariam uma oficina em vez de uma casa. Tornou-se a velha Esmeralda novamente. No entanto, Menex não suportou o medo de Zumrut de ficar sozinho. Ele vai jantar e leva Zumrutam para fora de casa e a leva ao restaurante. Ele preparou uma linda mesa e queria mostrar a Zumrut que Zumrut não estava sozinho. Depois que a festa acabou, Ozan e Ejra foram para casa. Ejra diz ter algumas dúvidas sobre o Ia e quer saber com Andan se ela trabalha na empresa. Na manhã seguinte, Andanam recebe uma ligação e descobre que Ejra não está trabalhando na empresa. Ele imediatamente quer ligar para o Ia. No entanto, os telefones do Ia estão desligados. É por isso que ele quer ir para casa e falar com o Ia. Enquanto isso, Ozan leu o relatório do veículo e percebeu que o que havia acontecido não foi um acidente. Ele vai imediatamente para o Ia. Mas Ruyá não veio trabalhar. Quando a secretária de Ozan pergunta a Penar sobre Ruyá, ela diz que Penar Ruyá não veio trabalhar. Então, quando ele diz que Ejra também perguntou sobre Ruyá e conseguiu o seu endereço, Ozan imediatamente sai para ir à casa de Ruyá. Ejra também foi à casa de Ruyá e a senhora Nilgona convidou para entrar. O sonho não está em casa. Sua mãe lhe diz que Ruyá foi à farmácia e virá imediatamente. Enquanto isso, Jra diz que quer usar o banheiro. Assim que ela estava indo ao banheiro, as pinturas de Ozan no quarto de Ruyá de repente chamaram sua atenção. Quando ele entra na sala e vê que as paredes estão completamente cheias de pinturas de Ozan e recorteiros de jornais, ele fica surpreso e apavorado. Ele imediatamente quer pegar suas coisas e sair de casa. No entanto, quando ela abre a porta, lá estão Ejra e Bares. Chegamos ao final do nosso vídeo por enquanto. Você também pode compartilhar nosso vídeo com seus amigos para que eles possam acompanhar o que está acontecendo em nossa série. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se. Adeus. Adeus.